E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuamos a nossa série de Trópico 5 E aí galera, no último episódio a gente já consolidou aqui um pouco a nossa economia né A gente já construiu aqui algumas plantações de algodão e de café A gente já começou a exportar já e tudo mais Então, já estamos ganhando uma grana Já conseguimos nos sustentar um pouquinho né E enfim, agora o que a gente tem que fazer galera Agora o nosso objetivo principal é aumentar o apoio à independência Para você fazer isso, é só o tempo né, principalmente Você tem que esperar mesmo passar E também tentar aumentar um pouco a qualidade de vida da galera que mora aqui Além disso a gente também tem que botar mais pesquisas aqui para fazer Já vou fazer E outra coisa galera, no jogo existem duas maneiras de você conseguir independência Ou você paga Ou então, e você fica com uma dívida lá Ou então, você batalha E luta pela independência Lutar pela independência geralmente sai mais caro, mas é mais legal E é isso que eu vou tentar fazer, certo? Eu não sei se a gente vai conseguir, mas eu vou tentar Nosso desemprego ainda está 40 Eu sei que eu já posso, se eu quisesse Eu já poderia cobrar pela comida Mas eu não vou fazer isso, certo? O que eu vou fazer aqui é o seguinte Eu vou botar aqui a lei, eu vou decretar a lei de extra rations Que no caso a galera pode pegar mais comida Ok? Porque a gente tem bastante comida aqui, então dá para estar de boa E eu não vou decretar para a galera pagar pela comida por enquanto Porque o desemprego ainda está muito alto Quem é desempregado não ganha dinheiro Então eles vão morrer de fome E eu vou perder muita mão de obra Então, não Não compensa fazer isso agora Sendo assim, eu vou aumentar aqui o orçamento Nas minhas bibliotecas Porque assim eu consigo ganhar mais RP Que é Research Points Ok, a gente desbloqueou os bagulhos ali A gente pode colocar aqui os Entre aspas, gerentes Nas construções No caso isso aqui aumenta a efetividade da construção em 5 pontos É o que eu vou fazer, eu vou contratar aqui A gente também pode aumentar aqui os Os bagulhos, né? É verdade, eu vou dar um upgrade aqui nas nossas fazendas Que aumenta a produção, cara Quer coisa melhor? Diminui o número de trabalhadores por 2, mas aumenta a eficiência em 20 Mecanização Esse é o futuro Ok, a gente desbloqueou o forte militar Será que isso aqui compensa, velho? Ele produz pélulas Vamos ver qual que é o valor das pélulas no mercado Como é que eu vejo aqui mesmo? Acho que é só aqui, né? No trade Vamos ver aqui então Quanto que vale pérola no mercado Na real nem tem, velho Não aqui, né? O cara construiu algumas, velho Ah, eu preciso de um depósito de peixe Olha isso, velho Ele meio que libera novas rotas de importação e exportação Ilegais É como se fosse contrabando Nossa Eu preciso de um depósito de peixe Fishing Depósito Eu tenho que construir um mago desse aqui? Ah, não Já sei, pô Sei o que que é Eu tenho que olhar aqui no meu litoral Pra ver se eu acho que só tem um peixe Não é isso? Eu não tenho peixe? Ah, não Tem sim aqui, ó Aqui, ó Tá vendo? Eu tenho que colocar nesses locais Mas, ih, não Eu não tenho nenhum depósito de peixe perto aqui Então não rola Não vai rolar Sendo assim Vamos continuar Do jeito que a gente tá Tá, eu vou fazer o seguinte A gente tem bastante comida Acho que ele não precisa mais Vou construir o quê? Mais coisa pra exportar Vou construir aqui mais uma Fazenda de café Construir aqui agora Uma fazenda de algodão Ou dá pra construir outra coisa aqui Deixa eu ver Acho que é só algodão mesmo Tá, tá Vamos construir aqui Algodão E café São geralmente E tabaco São os produtos agrícolas Que geralmente mais valem Pra exportar, certo? É por isso que eu geralmente foco muito neles Muito Vale a pena Construir aqui a nossa avenidazinha Ahn Dá pra construir mais plantação aqui, cara? Dá Então vamos construir Vamos construir bastante plantação Depois dessas plantações aqui Eu vou tudo transferir elas Pra outros locais Você lembra das carrocinhas Que eu tinha falado pra vocês? É tipo isso aí, ó Nem carroça é É um cara com carrinho De mão Carregando Os bagulhos mais esquisitos Beleza Agora a gente pode liberar aqui O jornal Algumas leis, né? E a constituição Que é muito importante A constituição É a base da independência Exportar 3.500 de... Não De carne Tá Os caras tão querendo que eu arranje um herdeiro E eu posso, tipo Fazer várias competições Pra arranjar um herdeiro, né? Então no caso aqui Uma Queda de braço Se eu não me engano Um campeonato de queda de braço Um campeonato de canção De... É... Pra cantar Karaoke Uma Uma competição de nada Sincronizado E eu não preciso de sucessor Eu vou viver para sempre E realmente Se você vive para sempre Você não morre no jogo Isso é uma coisa boa de se lembrar Então Acho que eu vou Sei lá Queda de braço, moleque Se é ditador Você tem que ter um cara Foda, né? Beleza Então Tem umas piadinhas muito Muito escrotas O senso de humor desse jogo É muito retardado Pra quem entende inglês aí Vai lendo Enfim Tem três opções aqui, então Eu posso Ignorar Mas Eu vou escolher Algum deles aqui No caso Eu posso escolher O Landlord Que no caso Construções residenciais São 5% mais baratas E tem esse aqui Que é muito bom Que aumenta A velocidade de construção Em 10% Eu vou pegar esse aqui, cara No caso Aqui eu posso construir Eu posso fazer aqui O que eu quiser com ele No caso Esse meu Herdeiro Vai ser um herdeiro Style Vamos lá Vamos construir aqui Podia ter umas opções De roupas mais militares Né, velho Pelo menos Eu gostaria Esse cara aqui Vai ser dos anos 70 Nossa Olha o cepa Do nariz do cara Luciano Huck Fica com inveja Puta que pariu Olha isso Caralho Agora que eu tô vendo Esse cara aqui Meu vai ser descolado Vai ser descolado Ó, ó, ó Tô parecendo Estabernador do futuro Já, moleque Haha Tem como a gente Customizar depois também Não é permanente não Ah, e eu não mostrei Pra vocês, né Seu personagem Ele fica andando Fica andando pela ilha E tem como você Meio que comandar ele também Se eu não me engano Pelo menos no 4 Eu não lembro se no 5 tem Acho que tem Ou não Tá, beleza Tá, então É um evento Que tá acontecendo De culinária E tem várias opções Aumentar O apoio revolucionário Ganhar mais mandato Ou Aumentar a perda de importação Eu vou, no caso Aumentar o suporte revolucionário Um cidadão Deixou o tópico O desemprego Vai diminuindo Mas ainda tá alto Precisamos solucionar Esse problema Meu amigo Rápido Vou construir aqui Mais algumas casas Certo Pra gente Ter onde botar A galera pra morar E evitar E evitar Favela Outra coisa também Que eu não disse É que você pode ter Um saldo negativo Na sua conta No tesouro nacional Até 10 mil Só que não é bom Você manter Um tesouro negativo Porque Você perde Relações internacionais Tá O cara tá querendo Que eu construí Outra biblioteca Cara Eu já tenho duas Tá Agora eu posso Construir um Um Jornal Que é bom Tá As minhas exportações Estão indo bem Apesar de tudo A gente tá com Uma economia bacana Tá ligado Estamos com Uma economia bacana Tá Agora eu acho Que eu só preciso De erradicar O desemprego Tá ok Vamos Vamos construir Essa casa de ópera La casa de ópera Ah A catolic mission É verdade Cara Eu tô esquecendo A catolic mission É a igreja No jogo A religião É uma necessidade Da população Tá Então Tipo Existem ateus No jogo Os caras Que não Não tem religião Só que Eles são contra A facção religiosa Só que É grande maioria Religioso Tá É Então A gente precisa De ter igreja É uma necessidade Básica Do jogo Da nossa população Aqui no jogo Então né Fazer o que Vamos construir igreja Cara Vamos construir igreja Que a gente precisa A gente quiser ser feliz Aqui Quiser ser um ditador Pro resto da vida Olha que tempo esquisito Veio que ficou Sei lá De tardinha O jogo não fica de noite Detalhe importante Se observar Ah Maravilha A gente desbloqueou Aqui várias leis Entre elas O censo Redução de imposto Mais nada Que Não vai melhorar Muito não Isso aqui é Bem além De corrupção Tipo Aumenta o preço De todas as construções Em 20% Mas Metade desse aumento Vai pra sua conta Da Suíça Tipo assim né Na caruda É um superfaturamento Explícito Só que eu não vou fazer isso não Não por enquanto né Não adianta nada Você ser um cara corrupto E não conseguir Fazer só ele Gerar dinheiro Pra você depois Ganhar mais dinheiro É investimento Você tem que pensar No futuro cara E o nosso mandato Lá vai acabando That's not good Eu vou pegar Esse bagulho aqui Pra ver se eu consigo Exportar então Carne né Vai que eu consigo né Ok gente Construiu aí A Catholic Mission Eu acho que eu vou Construir outra Só pra garantir Construir duas aqui É o número de favelas Já reduziu bastante né Vocês vão ver o tamanho Que vai ficar a cidade depois Meus amigos Vocês estão pensando Putz Mas isso é uma vila É uma vila mano Mas você vai ver depois Ó o meu apoio aqui Tá aumentando bastante E a gente tá ganhando Bastante dinheiro Caralho mano Os piratas estão Invadindo a ilha Isso nunca aconteceu Comigo velho Que loucura é essa Caralho velho Que loucura é essa mano Eu preciso de construir um forte Urgentemente Preciso de um forte Eu construí dois fortes Aqui da vez Aqui é apelação né Pior que o terreno aqui Não é favorável Construir aqui mesmo Velho eu acho que eu vou perder Mano Eu vou perder essa batalha aqui Filho da mãe Eles vão conseguir destruir aqui Minha plantação Mas não tem problema Não é que a plantação A gente recupera rápido Mas isso é um aviso Que a gente precisa De força militar Precisamos da força militar Vou construir dois fortes Cara Dois fortes Vou construir aqui Duas torres de guarda Também Uma aqui Uma aqui Vou construir outras duas Aqui Vou construir as torres de guarda Tipo Nas interseções Das avenidas Ah tá vendo As avenidas são úteis A gente pode fazer até um quick build Aqui né Pra Evitar de perder emprego Da galera né Pronto Já tá reconstruído Beleza Agora o desemprego Vai reduzir pra caramba Principalmente com esse investimento militar Que a gente fez aí Agora reduz pra caramba Eu acho que a gente vai conseguir Ganhar a independência Por meio da guerra Só acho Acho que a gente vai conseguir Ó Dois fortes militares Todos os dois lotados De gente Então quer dizer Que eu tenho Três rendimentos De soldados Mais quatro torres De guarda É possível Opa Tá Eu posso escolher dinheiro Mas eu vou escolher população Eu quero mais gente Na nossa ilha Porque olha lá O desemprego Já tá quase zerado Eu não quero Que a gente Tipo assim Começa a passar Por falta de mão de obra Isso é uma coisa Complicada Nesse jogo Você tem que pensar Muito Tipo assim Que você Ao mesmo tempo Que você tem que Preocupar com o desemprego Você tem que preocupar Com a falta de gente Pra trabalhar Que as vezes É pior Do que o desemprego Sério É foda Ok O apoio à independência Já tá 46% Tá quase Tá quase Os caras querem Que eu encontre Uma mina de ouro Um depósito de ouro Minha cachorra Está latindo Como sempre Tá Não sei cara Onde será que tem Depósito de ouro Aqui Não dá pra me ver Né Não dá Ah Vamos botar pra explorar Então Vamos ver Você vê que a gente Já tá quase Conseguindo a independência Então Talvez nem seja Necessário Ó 50% Os caras querem que eu construo Mais dois guardas Duas suas de guarda Cara Em um flash De brilhante Será que eu construo Mais duas Tuas suas de guarda Será que rola Acho que eu vou fazer Isso né Eu preciso de aumentar O meu apoio À revolução Viva lá É revolução Mas aonde eu vou construir Ah Ah Deixa eu ver Aqui Acho que eu vou construir Aqui ó Duas aqui ó Não dá pra construir Aqui no meio né Então a gente Costa aí do lado Ali Cara Eu vou andar rápido Com esse Não Tô Tô com pressa Vou botar um Quick Build Ali Vamos meus amigos Consigam por favor A porcaria Da independência Eu preciso do suporte Acima de 50% Eu vou construir Uma nova taberna Aqui Porque Tá Paga Pra gente Estender o nosso mandato Vou construir uma nova taberna Pra ver se Taberna Pra ver se A gente consegue Aumentar a felicidade Dos caras Em relação a entretenimento E assim Finalmente Conseguir Independência A nossa ilha Tá bem Militrazada Eu não queria falar Não A gente tem Oito desempregados Que é uma quantidade Quase Insignificante Mentira É significante Mas nem tanto 49% Cara Ah Meu Deus Velho Isso Eu quero aumentar O apoio revolucionário Finalmente Agora Agora Aqui que tá A opção Galera É aqui que tá A coisa Ou você Pega e fica Com uma dívida Internacional De 20 mil Que você tem que pagar Depois Ou então Você batalha E no caso aqui Nós vamos batalhar Mesmo Porque nós é Pica grossa Mesmo Da porra louca Aqui E aí E aí Está Nossa defesa Eles estão Tentando destruir Aqui Essas torres Ajudam pra caramba Mas ainda não fazem Milagre não Fazem não Cadê o meu Regimento Do palácio Porque a gente Tem três regimentos A gente tem Três regimentos Um e um deles Fica no palácio Só que até agora Eles não Ah aqui Eles estão aqui Ah é porque Eles estavam explorando É verdade Eles estão voltando agora O regimento Do palácio Ele é mais forte Do que os outros Por isso que é bom Vamos lá Batalhar Olha os caras aí Atirando que nem louco Vamos colocar na velocidade Normal Olha só os corpos Loucos aí Mete bala A torre aqui Metendo bala Aquelas armas Que você precisa De botar pólvora Assim E Pilar né Pra atirar E agora A gente passou Galera Pra era das guerras Guerras mundiais No caso da era Da segunda guerra mundial Certo 1914 Dá pra ver ali né Da primeira e da segunda guerra né Então agora Que a gente conseguiu Independência A gente tem que Declarar a nossa Constituição E aí tem vários Tópicos aqui Depois da Constituição Ela começa a ficar Mais complexa Libera várias opções Pra você modificar Na Constituição Mas de início É só três A gente tinha falado Que a gente queria Uma ditadura Mas a gente vai Apoiar o capitalismo Certo Vai ser uma ditadura Comunista Barra capitalista Dedando pro capitalismo Porque não tem como Fugir do comunismo Socialismo aqui Não tem como O jogo é isso Certo Então a gente vai Tentar pegar uma coisa Que seja autoritária Mas capitalista Que nem Singapura Singapura é um bom exemplo Singapura é capitalista Pra caralho Mas é autoritário Então Vamos lá Quem que vai poder voltar Eu vou tentar Colocar tipo assim A menor quantidade Possível de pessoas Pra votar No caso Ou eu coloco Aqui no caso Todos os cidadãos votam Não Isso é democracia Eu não quero Cidadãos ricos votam Ou então cidadãos Os homens votam Só os homens votam No caso aqui Eu vou deixar Só os cidadãos ricos votam Que no caso aqui Eu vou ter Menos eleitores E também vai ser Baseado numa Discriminação Reacionária De riqueza Social Beleza Isso aqui Religião e Estado No caso aqui A gente vai colocar Um Estado Teocracia Não Eu não quero teocracia Que no caso é Em relação A religião No caso O efeito disso É que as Construções religiosas Diminuiu o crime Na vizinhança Não, não quero Esse aqui no caso Tem a secular state Que no caso Liberdade religiosa E ateísmo Aumenta a liberdade Ou então O Estado ateísta O Estado ateísta É basicamente Você puxando Pro lado do Do comunismo Do socialismo Porque pra quem não sabe O socialismo Ele prega que O povo tem que ser ateísta Eles Discriminam totalmente A religião Então no caso É que eu vou pegar O Estado secular Tipo Eu não to um pouco Me fodendo Pra religião Se você quer acreditar Ou não Foda-se Faça o que você quiser Isso não me Desde que você Não tenha Te tirado do poder Você não ta proibido De ser feliz Entendeu Você ta proibido De ir contra mim E aqui no caso Tem o exército O exército No caso A gente pode escolher Uma milícia Que no caso Os soldados São soldados Que precisam de ter Uma educação Porém No meio da batalha Podem acontecer De surgir milícias E aí Essas milícias Elas ajudam na batalha No caso Que é conscription Que no caso É tipo Soldados Que não são treinados Mas você tem Grande quantidade Porque eles não precisam De educação Ou então Um exército profissional Que tem grande efetividade São muito bem treinados Só que eles precisam De educação No caso Que eu vou escolher Milícia Pra mim É o mais eficiente Deles Então eu vou Fazer aqui A nossa Constituição E agora tem rádio Tem essa mulherzinha Que ela fica falando E agora temos asfalto Agora temos asfalto E agora muda Muita coisa Muita coisa Vai mudar Agora Olha Pra você ver A mulherzinha falando Que todos os garotos Dóceis Fofinhos Vão ter Um encontro grátis Com ela Mas enfim Cara Então agora O nosso desemprego Vai aumentar Por que? Porque a gente fez Lá na constituição Uma lei Que todos os empregos Relacionados A área militar Precisam de ser Ocupados Por pessoas Que tem educação Então agora A gente vai ter que Investir pesado Em educação Agora a gente liberou Várias construções Aqui E a gente vai fazer Essas construções Galera No próximo episódio Eu vou cerrar esse episódio Por aqui Então agora a gente É independente E agora a gente Vai começar Finalmente a nossa ditadura É agora que a ditadura Começa Só que não é uma ditadura Comum É uma ditadura Disfarçada É uma ditadura Cubana Porque Não é declarado Existem eleições No jogo Apesar de que você Pode embarrigar elas Se você quiser Você não precisa Fazer elas Mas você vai ter que Aguentar a pressão Da galera Depois Mas enfim galera Eu vou encerrar esse vídeo Por aqui Se vocês gostaram Por favor Não se esqueça De deixar seu like Atação ao nosso favorito Não se esqueça de curtir Compartilhar esse vídeo Na página do Facebook Que está na descrição Dicas construtivas E sugestões Deixe nosso comentário Ser muito importante E é isso aí galera Muito obrigado a todo mundo Valeu E até a próxima Foi E até a próxima E até a próxima